Oi galera, tudo bom? Esse vídeo é para falar de um dos livros que estavam na minha meta para leituras agora de 2017, que está bastante lenta no processo, mas tudo bem, que na verdade constituíam duas metas, porque o meu livro vem em dois volumes. Então, são As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, e eu tinha essa edição aqui em casa, que é uma edição do meu pai. Então, veja bem, o primeiro volume é mais calhamaçudo, ele tem umas 350 páginas e o outro deve ter 200. Então, o livro, para vocês verem, está todo já amarelado e ele vem com várias ilustrações, são muito bonitinhas, elas não foram encadernadas, encadernadas elas foram junto, elas não foram contadas como páginas, então acho que na impressão eles só anexaram as ilustrações, mas sem contá-las, tanto que elas não veem numeração e não mudam a numeração de uma para outra quando aparece uma ilustração. As letras são gigantescas e tem uma grande margem, é ótima qualidade, o papel é bem durinho, bem grossinho, tanto que o livro sobreviveu a todas essas décadas que se passaram de lá para cá. Bom, o Viagens de Gulliver, acho que todos vocês conhecem mais ou menos a história, né? Ele é de 1700, ela vai batatinha, e eu tive que ler para a faculdade no semestre passado, mas acabou que não deu para ler, então li agora nas férias, né? Foi para Moderna 2, acredito eu, em que nós tínhamos que trabalhar com esse momento da Revolução Industrial, da aproximação da Revolução Francesa, desses momentos em que a Inglaterra estava passando por uma grande mudança, tanto na sua questão da produção, que deixou de ser manufatureira para uma produção industrial, quanto pelas questões das navegações, foi uma matéria bastante abrangente, e a professora trabalhou bastante com literatura, então eu tive que ler o Mo Flanders, que foi o livro que eu fiz para o meu trabalho, já tem a resenha dele, vou deixar lá embaixo o link, e esse aqui ficou para um outro grupo, e eu acabei me empolgando e lendo junto aí, agora um pouco atrasado, né? Mas lendo para entender melhor a apresentação deles. E foi um livro, assim, eu estava com bastante expectativa, afinal de contas, assim, tem vários, tem filme, é super engraçado, e o livro é conhecidíssimo, é um dos livros fundadores, assim, da literatura inglesa, e não foi toda essa emoção durante a leitura, tá? O livro vai contar a história, então, de uma personagem que está narrando a própria história, como se fosse... ele deixa claro que ele está escrevendo um livro mesmo, que ele vai publicar sobre as suas aventuras, tá? Então tem uns trechos metalinguísticos, assim. Ele não se nomeia, mas a gente sabe, em algum momento, assim, aparece Gulliver, alguém o chamando, então você sabe que esse é o nome dele. Ele tem família, então ele é casado, ele já tem filhos, e ele é... ele se forma médico. Então, o pai, ele é, acho que, o quinto filho da família, então, enquanto o primeiro vai herdar tudo, os outros têm que se pirulitar para dar o seu jeito de sobreviver. Então, o pai o coloca como aprendiz de um médico, e aí ele acaba trabalhando como médico dentro de navios. Então, ele viaja muito, só que cada vez que ele embarca, ele acaba passando por algum pepino. Esse cara devia ter aprendido na primeira vez, mas não, acho que ele fez umas cinco viagens, tá? E cada vez que ele fez uma viagem, ele foi parar num local, assim, que todo mundo leva como se fosse imaginário. Ele foi parar em lugares que não existem, então esse é um livro de ficção que trabalha meio com essa concepção de até onde a Terra vai, estamos descobrindo novos continentes, novas populações, e será que a gente vai descobrir alguma coisa meio mitológica, mágica, e X? E ele vai se embrenhar no meio dos caminhos, e aí é que começa a grande sacada do livro, porque ele não é um livro de aventura, não é um livro para você ler e falar nossa, estou lendo O Senhor dos Anéis, que bacana, e me divertindo com as cenas de perseguição e tal. Ele é um livro que é uma sátira, ele está fazendo uma grande crítica sobre a sociedade inglesa através de comparações com outros povos. Então, por exemplo, ele chega em Lilliput, que seria a primeira ilha em que ele para, em que as pessoas são todas miniaturas, as pessoinhas são pititicas, e aí tudo é na proporção dessas pessoas. Então, ele vai ficar lá e ele vai passar a ver um mundo de uma perspectiva diferente. Então, olhar para aquelas mini pessoinhas que precisavam dele. Então, você pode imaginar, nossa, a Inglaterra, no século XVIII, era o grande polo econômico, cultural do mundo, ela era o Gulliver Grandão, o grande gigante, e o resto eram essas micro pessoinhas aí que mal tinham força e que ela fazia coisas absurdas com os outros grupos, outros países, outros mundos, né? Tanto que tem a famosa cena de que há um incêndio no Palácio Real de Lilliput, e aí o Gulliver vai ajudar e para apagar o incêndio, ele lembra que ele tinha tomado bastante vinho e que o vinho era diurético, então ele faz xixi no Palácio com, tipo, a princesa dentro, assim, tipo... Fala a boca, né? Ele está zoando claramente como tem horas que a gente se sente gigantes e acha que a gente pode fazer o que a gente quiser com os outros, né? Porque eles são inferiores a nós. Mas aí ele acaba fazendo uma outra viagem que ele vai inverter a situação, ele vai para um local onde as pessoas são gigantes, e ele é pequenininho. Então, é legal para você ver um mundo de perspectivas diferentes, né? De você ver agora em que você foi colocado abaixo da sociedade e como é que você lida com a situação. Em que um simples tombo de cima de um copo para a mesa, ele podia quebrar alguma coisa, de como um rato poderia devorá-lo. E aí é muito bacana, conforme ele vai fazendo essas viagens, em que ele vai enxergando o mundo de perspectivas muito distintas. E é muito legal que ele aprende muitas coisas ali. Então, ele vai depois para um local em que há pessoas muito matemáticas e exatas e frias e que tudo dá errado. Porque se você viver o mundo só com a base das exatas, cadê o sentimento? Tanto que as mulheres desses matemáticos viviam os traindo para cima e para baixo. E aí vem um tom bastante machista da época em que ele fala que as mulheres são assim, entendeu? Elas são frívolas e a gente não pode confiar e esperar muita coisa delas, entendeu? Tipo, o ladrão, menos, tá? Aí ele sai de lá e ele vai para um outro local em que as pessoas conseguem conversar com os espíritos. Então, agora não é mais uma coisa matemática. Agora já é um transcendental em que ele consegue conversar com Homero, com Eurípides, com escritores e pessoas, com outros filósofos que já haviam falecido. E ele consegue conversar com essa gente. E você fala que também viver de passado e de espírito, a gente não vai chegar em muito lugar também. E, por final, ele vai para um local onde as pessoas são animais. E aí ele chega lá e os cavalos são os donos do local. E os Yahu, que são os seres humanos, é que trabalham para esses cavalos. E eles são vistos como bichos mesmo, de carga, de trabalho pesado e tal. E aí os seres humanos perderam a sua capacidade de raciocínio. E quando o Guilherme chega lá, ele é quase confundido com um desses bichos e ele começa a mostrar que não, de que talvez nós só sejamos esse grupo dominante porque nos foi dada essa possibilidade, enquanto que para os cavalos e outros animais não foi. E ele mostra como é muito frágil essa questão de que nós, seres humanos, somos superiores aos outros, de como só nós somos racionais. Espera lá, como é que a gente pode provar que os outros animais não são. E ele começa fazendo, ele tem várias conversas. Esse é um trecho muito filosófico em que ele conversa muito com esse cavalo sobre política. Em que ele destrincha e narra como que é a situação da monarquia inglesa. Ele vai contando tudo e com uma acidez muito tensa, assim, tipo, para criticar aquela sociedade mesmo. Tanto que ele pede desculpas várias vezes para os seus leitores de estar apresentando o seu país, a sua pátria, desse jeito. Mas ele fala que ele não vai mentir. E aí, ele chega lá para conversar com o senhor dos cavalos e tal. E é muito bacana, gente. O como ele faz reflexões muito legais sobre... Baixa a bola um pouco. Não só a senhora Inglaterra, mas senhor ser humano. Que você não é tudo isso que você acha que é? Achei genial. Mas as pessoas, obviamente, sempre que ele conseguia ser resgatado, e ele sempre conseguiu, ele era tido como um louco. Uma pessoa que, sei lá, deve ter batido a cabeça em algum lugar, de ter passado fome durante muito tempo nessas ilhas. Ele não está... O tico e o teco dele não estão se conversando. Porque, afinal de contas, uma pessoa que questionasse naquela época do grande iluminismo, da grande racionalidade, a capacidade do homem ser superior, ou da Inglaterra, a primeira a fazer a Revolução Industrial, ser superior, seria um maluco toy-toy, né? Mas... E aí? Esse livro vem para fazer essas brincadeiras. Ele tem um tom de humor que fica nas entrelinhas. Ele tem um tom de reflexão, de filosofia, de crítica social muito legal. A linguagem é muito fácil de ler, muito tranquila. As 500 páginas, assim, vão, ó, numa velocidade, assim, estonteante. Eu só não me empolguei. Eu achei o Moe Flanders bem mais legal do que esse aqui, assim. Achei bem mais divertida a história. Olha, é machista para Chuchu. Tem muitas cenas em que ele fala das mulheres de uma maneira horrorosa. Mas, convenhamos que estávamos em 1700 e bolinha. Não dá para a gente desejar muito, né? Mas eu indico, tá bom, gente? Se você estiver dando sopa em casa e estiver com medo de ler porque ele é calhar maçudo, você lê muito rápido. Estou falando sério, tá? Beijo para vocês, então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.